Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos aprender sobre a poluição do ar. Para começar a nossa conversa, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar para outubro de 1948 e observar a pequena cidade de Donora, na Pensilvânia, nos Estados Unidos da América. Entrando nessa pequena cidade industrial, você pode sentir imediatamente que algo está errado. É meio-dia, mas é uma espessa névoa amarelada por todos os lados envolvendo todas as coisas. A névoa está tão intensa que chega a bloquear a luz do sol. Está tudo tão escuro que as luzes da rua estão acesas durante o dia. A ardência nos olhos é grande e chega a ser doloroso respirar. O que estamos experimentando é o nevoeiro mortal de Donora, um dos piores desastres de poluição do ar que já ocorreu nos Estados Unidos. Donora era uma cidade industrial, cheia de siderúrgicas e usinas que liberavam gases tóxicos, tais como o fluoreto de hidrogênio e o dióxido de enxofre, ao processar aço e outros metais. Normalmente, esses gases venenosos se dispersariam para a atmosfera, mas, dessa vez, houve uma inversão térmica, fazendo com que o manto de ar quente cobrisse uma camada de ar mais fria perto da superfície de Donora. Consequentemente, os gases tóxicos ficaram retidos sob o ar quente ao longo de vários dias. De 26 a 31 de outubro, os gases tóxicos se acumularam tanto que metade das 14 mil pessoas que viviam em Donora sofreram de problemas respiratórios e 20 pessoas morreram. O alívio só veio quando as siderúrgicas foram fechadas e uma tempestade aliviou a poluição atmosférica. Mas mesmo após a poluição mortal de Donora, o público começou a perceber o quão perigosa e ameaçadora a poluição do ar poderia ser. Com isso, os cidadãos exigiram mudanças. Esse momento na história dos Estados Unidos foi o início do movimento do ar limpo. Conseguiu compreender o que a gente conversou aqui? Eu espero que sim. Aproveitando esse momento, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá! Aproveitando esse momento, eu quero deixar para você um grande abraço. Aproveitando esse momento, eu quero deixar para você um grande abraço.